Música Então, e como eu disse, o RAI de hoje é aqui na exposição. E na exposição eu já mostrei várias coisas ao vivo durante a semana, mas especialmente hoje aqui no RAI, eu estou mostrando o que eu achei assim de mais diferente, de mais legal. Começou com a nossa decoração no nosso estande. E agora eu desço aqui para a pista de julgamento para conversar com três mulheres. As mulheres hoje vêm num processo cada vez mais de conquistar o seu lugar dentro da sociedade. E aqui são três exemplos, são três mulheres que são julgadores da raça banga larga. E hoje está um fato histórico aqui, né? Me conta um pouquinho disso. Então, é com grande satisfação, nós que somos amantes e apaixonadas por aquilo que fazemos, e conseguimos nossa equipe hoje de juradas femininas, né? Eu e Carol Porto, médicas veterinárias, e a Dalva Marques, que é juiz auxiliar e treinadora. Então, e vocês vieram de onde? Eu sou de São Paulo, a Carol é do sul, do Rio Grande do Sul, e a Dalva é do sul de Minas, de São Sebastião da Grama. Então, e é a primeira vez que três juízas se reúnem para fazer o julgamento juntas. Você me dizendo que atua como juiz há 30 anos, e essa é a primeira vez que isso acontece. Então, é um feito histórico. Sim, é um feito histórico, porque tudo vem de um trabalho de dia a dia, de conquista, de, na verdade, você conquistar fazendo o que gosta, mas com a credibilidade da parte técnica, da arte de montar, porque os julgamentos são feitos em duas etapas. E um juiz faz a dinâmica, e o juiz dois, no caso hoje, eu fiz a morfologia com os aprumos. Então, é uma grande satisfação com alegria, Deus darmos essa oportunidade, e eu que me formei aqui em Londrina, inclusive, faço... Olha só, não diga, se formou aqui, mas você saiu de Londrina para morar em São Paulo, ou você veio fazer faculdade aqui? Eu sou de São Paulo, vim fazer faculdade aqui, e adoro Londrina. Você está formada pelo UEL, pela nossa universidade? Então, eu sou formada pela UEL, e foi um presente de Deus estar aqui nos meus 30 anos de formada, que nós fazemos minha turma esse ano. E estarmos juntos aqui, e poder julgar com as minhas companheiras. E as coisas, sempre numa exposição, a gente é uma equipe de trabalho. E nós tivemos animais de muita qualidade, tivemos muito boas... As características não foram tão cheias enquanto números, mas com muita qualidade em cada uma. Então, e você veio do Rio Grande do Sul, é a tua primeira vez em Londrina? Na verdade, eu já estive aqui como jurada auxiliar em Londrina por dois anos, acompanhando os julgamentos, e já fiz julgamento por duas vezes também, aqui na exposição de Londrina. Porém, é a primeira vez que nós estamos entre mulheres, julgando num quadro somente de mulheres. E na hora de julgar, o que vocês levam em consideração? Para um leigo, assim, para vocês poderem explicar um pouco. Porque são todos belos, né? Ao olho de quem não conhece, a gente olha todos esses cavalos aí para julgamento, e a gente acha lindos. A gente não vê a diferença de um e de outro, né? E mais especificamente, quando você, com seu olhar, você olha, o que que te chama atenção para poder fazer esse julgamento? Tanto na parte de dinâmica, na parte de andamento, e assim como nos outros quesitos, a gente segue um regulamento estipulado pela Associação Brasileira, que define o que deve ser avaliado, tanto na parte dinâmica, nessa exposição fui eu que fiz a parte dinâmica, assim como na parte de aprumos dinâmicos e na parte de morfologia, que neste caso foi a Araci que fez essa avaliação. Então, em todos estes passos, ao longo do julgamento, nós temos características determinadas pela associação, que a gente deve considerar e serem avaliadas, né? Então, e as características dessa raça, né? Quais são? É um cavalo, além de ser muito lindo, maravilhoso, ele é imponente, é um cavalo muito dócil, é um cavalo que, ele é muito macio de cavalgar, e quais as outras características que você colocaria desse cavalo, que é uma maravilha? Bom, o diferencial do nosso cavalo é a marcha. Ele apresenta um andamento bipedal diagonal, que é característico dessa raça, ele também tem um temperamento, uma docilidade muito grande, e uma beleza, uma parte de morfologia também, que a gente alia a parte morfológica e a parte dinâmica, que é o seu andamento. Mas a principal característica dele é a marcha, é o seu andamento. Ele serve também para atividades esportivas, para lida com gado, para provas esportivas, baliza tambor, inclusive a gente faz a demonstração de uma prova de maniabilidade, que mostra a agilidade desse animal em pista. Então ele é um só animal, que consegue reunir várias qualidades num só cavalo. Eu acho que isso é uma coisa tão fantástica que vocês devem ter, porque vocês devem, vocês não resolveram serem juízas assim do nada, né? Vocês devem ter contato com essa raça, acho que desde criança, né? Desde mocinhas, acho que isso é uma paixão tão grande, que é uma coisa assim que já começou naturalmente. Eu acho que a paixão pelo nosso cavalo Mangalarga é desde a infância. Meu primeiro cavalo eu tinha 9 anos, eu criei... Eu calculei isso mesmo, né? É, o Dourado, eu só fui a única proprietária dele, morreu com quase 30 anos. E eu acho que cada uma de nós temos as histórias. E no Mangalarga, eu como profissional veterinária na época, aqui em Londrina, eu comecei como treinadora e apresentava em leilões os cavalos. E aí o senhor Eduardo Marques me chamou como técnica de registro e aí faz a inspeção. Da inspeção eu me apaixonei pelas pistas, que é a arte de julgar, a pessoa tem que gostar, tem que ter paixão, porque tem que ter o desafio. E você puxar a nível de julgamento o respeito naquilo que você está e convencer os outros a sua linha de raciocínio. Olha, gente, foi um prazer conversar com vocês. O meu programa estreia sempre numa segunda-feira. Hoje está terminando a exposição, o programa está indo ao ar. A gente está aqui falando com o nosso espectador, que está assistindo o nosso programa, mas mostrando o que aconteceu na Rural, né? E eu estou muito feliz por estar com vocês, ver a força da mulher. Eu sou uma entusiasta da luta pela mulher, da igualdade social e mostrando o que ela tem, o que ela pode fazer, especialmente essa mulher do campo, essa mulher que vai à luta, essa mulher que valoriza o que a gente tem de melhor no nosso Brasil. Olha, parabéns para vocês, felicidades. E que felicidade você poder voltar à Londrina depois de 30 anos, à beira da sua comemoração de formatura, você que se formou aqui. Parabéns a todas. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.